Hoje começando mais um rolazão pra vocês Olha só o turno de Lamborghini, São Paulo, pai! Esqueça tudo, meu parceiro! Você tá doido, irmão! Nossa senhora! Passou de Lamborghini o Thiago Reis, de R8 Se liga só nesse rola, pai! Olha isso aqui, mano! Olha isso aqui, pai! Servoso, irmão! Nossa, que rolazão! Nossa senhora, rapaziada! Você tá doido, meu parceiro! O líder de R8 do nosso! Olha isso! Que rolazão, amiga! Nossa senhora! Não quer deixar muito like nesse vídeo, rapaziada! Você tá doido, mano! Eu tô apaixonado por esse rolê! Mano! Vai causar hoje em São Paulo, hein, rapaziada! Muito! Muito, muito, muito! Você tá doido! Ah, o líder tá dando no seta pra mim! É isso! É isso! É isso, meu parceiro! Mano, é que eu tô sem câmera mesmo e agora eu tô dirigindo um papão, tá ligado? Você vai ver, líder! Sabe, rapaziada? Você tá doido, rapaziada? Você tá doido, rapaziada? Que rolê insano, pai! Nossa senhora! Isso aqui é um verdadeiro carro vlog! Deixa eu trocar. Não precisa trocar mais! Deixa eu trocar mais! Troquei! Mano, seria bom se eu tivesse o cameraman aqui comigo, meu Deus do céu. Ufa, calmo. Ixi, o Thiago tá atrás de mim. Como que você tá aí atrás, Thiago? Thiago, do céu. Deixa o like no meu vídeo no Rolê Noturno, Thiago. Então, vambora, rapaziada. Antes de começar esse videozão pra vocês, quero apresentar o site da Blaze. O site da Blaze é um site de jogos onde você pode jogar e se divertir e ganhar aquela grana, demorou? Mas lembrando que você pode ganhar ou perder. É só pra maior de 18 anos e jogue com responsabilidade, demorou, rapaziada? Vem comigo que hoje eu vou ensinar você a fazer o seu cadastro, pegar bônus de graça e também o seu depósito. E o principal de tudo, jogar, meu parceiro. Vamos jogar, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha cal pra você esforrar e fazer a boa. Vem comigo, mano. Primeiramente, você vai usar o meu código de boas-vindas, Leo2022, na hora de fazer o seu cadastro, demorou? Mano, você usando esse código, você vai ter um bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis pra parceira. Então, mano, usou o meu código, vai ganhar bônus, fechou? É isso. Você criou sua conta, fez tudo certinho, você vai vir aqui em cima em depositar. Você vai fazer o seu primeiro depósito aqui pelo Pix, fechou? O depósito mínimo é de um realzinho. Às vezes você não quer colocar 100, 300, 400, mil reais igual eu? Mano, coloca 5, 20, então você coloca o valor que você quiser, fechou? Então, bora lá, mano. Colocou o seu dinheiro aqui na base, já tá aqui na banca, eu tô com 4.149 já. Agora, meu irmão, a gente vai jogar o meu jogo favorito aqui na base, que se chama Minas. Mano, esse jogo aqui, ele é tão massa, mas tão massa, que ele parece um campo minado, tá ligado? Aqui dentro, ele é repleto de diamantes, tem muito diamante aqui dentro, só que eu coloquei 4 minas. Mano, essas 4 minas, se eu achar elas, eu perco, tá bom? Então, não posso achar essas minas. O objetivo do jogo é achar o diamante, quanto mais diamante eu achar, mais eu ganho, fechou? Vou mostrar na prática pra vocês. Vou deixar a quantia aqui, mil reais e bora. Mano, começamos o jogo. Ó, um diamantezinho, dois diamantes, três diamantes, lembrando, se eu pegar a bomba, estoura, hein? Quatro diamantes, cinco diamantes. Eu já fiz o dobro, eu vou retirar a minha grana, mano. Eu fiz dois mil quatrocentos e trinta e sete reais com um milão. Ó, retirei na hora que eu quis, mano. E ainda tinha muito mais diamantes pra gente pegar, e quanto mais a gente pega, mais a gente ganha. Vamos de novo? Um diamantezinho, dois diamantezinhos. Mano, eu vou meio que na aleatória, tá ligado? Ó, três, quatro, cinco. Eu sempre tento fazer um joguinho legal aqui, ó. Cinco, cinco diamantezinhos é legal. Seis, mano, três mil reais. Vamos só mais um? Aí começa com um pouquinho arriscado, mas bora. Toma, três e oitocentos. Mano, eu vou tirar. Esqueça tudo, pai. Mano, tô com oito mil quatrocentos e quarenta e quatro na minha banca. Eu já fiz o dobro em apenas dois jogos aqui na Blaze. Você tá doido, meu parceiro? Eu dobrei minha banca, eu tava com quatro mil, agora eu já tô com oito. Bora pra mais uma. Mano, eu vou fazer essa fileira inteira, ó. Você tá doido? Eu fiz uma fileira inteira, meu parceiro. Será que faz mais uma de assim? Mano do céu! Molecada! Esqueça tudo. Mano, então pode ser que tenha bomba aqui ou por aqui, ó. E aí, mano? Mano, mas eu já ganhei seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais. Eu vou sacar. Eu peguei, mano. Ganhei seis vezes mais. Olha, aqui eu podia fazer mais uma fileira e aqui ainda tava as bombas. Foi do lado, mano. E se eu tivesse continuado aqui, eu ia perder também. Então, eu parei no momento certo, meu parceiro. Tô com treze mil de banca. Mano, esse jogo é o meu favorito. Eu não perdi nenhuma vez. Nenhuma. Agora a gente vai jogar o Crash 2. Como que funciona o Crash 2? Tá vendo esse foguetinho subindo? Quanto mais ele sobe, mais multiplica o dinheiro dele, tá bom? E aí ele também tem rodadas bônus. Que no caso foi as sete rodadas atrás. Quanto mais ele sobe, mais dinheiro você ganha. Se ele estoura, se ele explode, meu parceiro. Mano, já era. Perdeu, tá ligado? Não tem mais o que fazer. Você tem que retirar o seu dinheiro antes do foguetinho explodir. Fechou? Eu vou colocar mil e quinhentos aqui. E vamos começar o jogo. Vou esperar a próxima rodada que agora ele tá... Já tá rolando uma. Aí, ó. Explodiu. Mas explodiu bem, mano. Explodiu lá no sete. Subiu bem. Bastante. Bora. Eu já vou tirar no 1.5. Porque eu acho que vai crachar cedo. Ó, 1.5 eu vou tirar. Tirei. Eu tirei... Ó, ganhei dois mil duzentos e vinte e cinco reais. Eu tirei cedo porque como na rodada anterior ele subiu até sete, eu pensei que ele ia crachar cedo. Só que ele subiu até mais, mano. Ele tá pagando bem esse crach 2. Mano, eu vou continuar na próxima. Vamos continuar o jogo. Eu tive um lucro aqui, ó, de setecentos e sessenta e cinco. Mano, é grana, tá ligado? Só esperei um pouquinho. Mano, bora. Vou esperar até dois agora. Chegar a subir até dois. Não vai perder. É, rapaziada. Nem sempre a gente ganha, tá bom? Mas minha banca ainda tá alta. Vamos começar de novo. Vambora, vambora. Vou recuperar a grana. Bora, meu parceiro. Bora. Sobe, meu parceiro. Sobe. Bora, bora, mano. Chegar no dois eu vou tirar, hein. Chegar no dois eu vou tirar, hein. Bora, 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 bora. Vou chamar um pouquinho. Ai, meu Deus. Tirei. Mano, ganhei três mil novecentos e sessenta reais. Já recuperei a grana do outro. Já fiz mais nesse jogo. Mano, é assim. Então, bora, foguetinho. Vamos subindo, mano. Ele vai subir lá pra lua agora, meu irmão. Bora. Mano, eu vou tirar em três e dois e um. Tirei. Tirei, 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 tirei. Ganhei três mil e trinta reais e vou finalizando minha banca com dezessete mil, rapaziada. Dezessete mil. Eu comecei com quatro, mano. Cê tá doido? É muita grana. Isso aqui, mano, só na Brazy você consegue jogar bonitinho, com site bom, sem travar. Cê vem aqui, mano, retirar seu dinheiro. Não tem dor de cabeça nenhuma. Demorou? Então, mano, vem jogar na Brazy comigo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Entra, faz o seu cadastro. Fechou? Rapaziada? E aqui na Brazy, se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, tem um suporte 24 horas por dia pra te ajudar, mano. Sete dias da semana ele tá online pra, mano, qualquer dúvida que você tenha. Demorou? Mano, agora eu vou vir aqui, ó. Só vim nesse bonequinho. Só vim aqui nesse bonequinho, clicar em sacar e, mano, colocar o seu pix que o dinheiro já vai cair na sua conta. Demorou? É isso. Esse é a Brazy. Então, mano, é isso. Partiu pro vídeo que eu já fiz a minha boa do dia e faça você também. Você maior de 18 anos. Demorou? Bora. Você tá doido? Mano, eu sonhei pra tá vivendo esse dia, pai. Eu sonhei, mano. Mano, eu juro. Você tá doido? Que louco, mano. Que rolê insano, pai. Mano, já deixa muito like nesse vídeo. Porque esse vídeo aqui vai ficar pra história, né? Juro que vai. Nossa, mano. Deixa muito like, rapaziada. Nossa, mano. Isso aqui é um sonho, velho. Juro. É um sonho tipo de criança, tá ligado? É a vontade de você ter uma Lamborghini e acelerar o bagulho com seus parceiros, tá ligado? Ah, você tá louco, mano. Tô amando. Deixa nos comentários aí se você tem um parceiro que você sonha em fazer um rolê desse. Marque seu parceiro aí. Vem só na rede do comentário aí, rapaziada. Eu não sei onde que nós tá indo, então deve ficar seguindo o líder, tá ligado? Senão eu passava ele. Você tá doido, mano. Que rolê massa. Mano, vocês que gostam de carro, rapaziada. Vocês que eu acho o rolê noturno, mano, sente essa vibe, tá ligado? Sente essa vibe. Muito estranho. Mano, eu precisava muito de um cameramen aqui pra me desligar com as mãos. E um desgramado, ele tá dando seta pra mim, ó. Mas eu não sei onde que o nervo vai. E outra. Tô com uma mão só, meu parceiro. Tô fazendo um vlog nervoso. Nem o Brian dirigia com uma mão no Veloz Curioso. Mano, você tá doido, velho. Que rolê massa. Mano, tá insano, pai. Esqueça tudo. Vamos embora. Vamos embora. Primeiro e segundo? Eu tô gravando. Então vai. Agora a gente vai colocar no Sport. Vai. Deixa eu corretar. Não vai. Eu tô com uma mão, porra. Eu tô com uma mão, não vai dar certo aqui, rapaziada. Eu tô com uma mão. Grava pra mim. Grava pra mim no seu celular. Eu tô deixando limitar as marchas. A gente deve colocar a cena que ele gravou aí. Eu fiquei pra trás. Mas vambora. Pelo menos o corte foi bonito. Mano, 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 mano. Mano, eu tenho que ter levado umas quinta multa aqui já. Achei que tá doido. Não deu certo, não. Pô, a gente tá levando multa-muta? Tá. Primeiro e segundo. Olha foi. Agora o bazu-i põe, agora põe bonit. Olha o meu, olha o meu, olha o meu. Ei! Eee! 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 Olha se tem radar aqui, meu Deus do céu. Mano, no céu, que rolê insano, meu parceiro. Tá aqui em radar? Mano, o carro dele é mais forte, cara. É mais novo. Mano, nervoso. Juro. Que bagulho louco, pai. O carro dele é muito forte, mano. É 2022 agora o bagulho. É, é insano. Rapaziada, deu ruim com a lamba aqui. Mano, não sei o que aconteceu, não. Ixi, não tá engatando, pai. Aconteceu alguma coisa, calão. Tô, tcham, hein? Oi. Oi. Que tal? Liado, aconteceu um bagulho, hein? Não tá engatando mais a marcha. Travou do nada? Travou. Tinha que chamar o guinço, hein? Tomara que não tenha quebrado o câmbio. Tá guiado, mano? Parou? Parou o bagulho, cortou de giro e parou de engatar a marcha, de fita. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Ela não tá engatando marcha. Pô, agora engatou, mano. É, mas tá com erro de câmbio. É. Deixa eu ver. Nossa, mano, que medo. A segunda não tá engatando. A segunda foi agora. Mano, eu não sei o que aconteceu, pai. Tem que ir de bem e ir de boinha. Mano, eu acho que esquentou o óleo do câmbio, tá ligado? Nossa, eu pensei que tinha estragado, mano. Nossa senhora, se eu estrago esse câmbio, eu tô... Deixa eu desligar um pouquinho de novo. Como foi, né? Uh, começou a cortar de giro demais, eu acho que esquentou o óleo do câmbio e parou de engatar a marcha, do nada. Aí eu parei ali, deu um tempinho, aí voltou. Pô, quero ver se vai dar certo agora. Viado, que medo que eu fiquei, mano. Parou, mano, de engatar. Mas e agora você enlatou ali daqui a pouco? Agora funcionou, antes não tinha funcionado, não. Mas você sabe como eu tinha um tiro de giro? É, mano. Eu não tava atirando de giro, não, viado. Hã? Eu não tava atirando de giro. Era ela que tava atirando sozinha. Era ela que tava atirando sozinha? Nossa, que fita, viado, que medo. Não, calma, não vai dar nada. Viado, então, vambora, de boa? Vamos suave, cara! Rapaziada, Lamborghini voltou. Cê tá doido, mano. A gente veio muito... Nossa, a gente veio muita milhão, mano. Nossa senhora. Mano, de verdade mesmo que eu pensei que tinha quebrado o câmbio do meu carro, mano. Não, não quebrou não, sabe? Mano, eu juro por Deus que tinha. Ela só queria parar pra descansar, calma. Deus é muito bom, mano. Andando, acelerando, andando. Mano, eu falei... Irmão, nem pensa nessas coisas, que ela só queria parar pra tirar uma... Descansada. Ela queria... Mas eu tava no tempo dela, né? Ela... Não, calma aí, gente. Não dá uma descansadinha aqui, mano. Tô já... Aí, ó. Pô, subiu até um erro que tava no painel, rapaziada. Tinha um erro nervoso lá no painel. É, rapaziada, esse rolê noturno aqui em São Paulo quase que deu ruim, mano. Imagina quanto que é um câmbio de uma Lamborghini dessa, velho. Nossa, mano. De verdade mesmo. E eu gravei tudo pra vocês. Vocês viram, mano. O carro parou ligado, tá? Eu acho que esquentou muito, mano. Esquentou, tipo, tá ligado? Quando você vai... E vai trocando... A temperatura do ano de câmbio, talvez, aí deu uma travada de segurança, talvez... É, ela falou... CARA! Tira, tira! Tira, que é morrer! Socorro! Tira, que é morrer! Socorro, acelerando o bagunho. Corro, para! Para, menino. Você não tá vendo que eu sou idosa? Se não vai parar, então eu paro. Aí ela faz falta. Ela parou. Aí eu falei... Nossa senhora. Ah, tá vendo? Isso daí precisa aprender. Agora vamos de boa. Nós devemos de boa. Que nada! Mano do céu! Ufa, mano! Que rolê, mano! Você gravou, né, os bagulhos? Gravei. Gravei. Ô, rapaziada. Os trens acelerando. Os dois R8... Nossa! É, rapaziada. Quem tem dó é violão, meu parceiro. Aí... O carro foi feito para andar e acelerar. Até ele parar. Quando ele para, dá uma destreza. Uma tristeza no coração. Você fala... Nossa, mas por que eu acelerei desse jeito? Mano, eu me empolguei demais. Aí quando arruma, acelera de novo. É. Mas olha aí. Onde é ele? Tô... Tô quietinho. Ô, Thiago, coitado dele. Vambora, Thiago. Bora! Let's go! Coitado, Thiago. Não sabe nem o que aconteceu. É imperdível e puta que pariu. Ele aconteceu. Né? Ele vai parar aqui do lado. E... Eu vou falar com ele. Nossa, mano. Que alivio que eu tô, mano. Ah, eu já saí do carro e falei... Mano, vai ter que chamar o guincho. Nossa. Vai ter que chamar o guincho. Eu tô longe de casa. Ah, já acabou minha vibe ali, mano. Fiquei triste. Agora eu tô feliz. Agora vambora. Opa! Nossa, mano. Tô muito feliz. Não, eu também, pô. Quando a gente viu parado, a gente falou... Meu, será que foi o pneu, né? A gente veio aqui, tipo... Parecia que você tava andando, mas que não tava. Aí quando eu fui ver... Ó, a blitz ali, ó. Nossa, aquela blitz ali tá gigantesca, hein? Ainda bem que a gente tá nesse lado aqui. Tá bem? Mas na hora que a gente viu, a gente falou... Não, vamos lá ver o que aconteceu. E eu já tava feliz, já. Aí a gente já tinha voltado pro pneu lado. Nossa, ainda bem. Ah, na hora que eu comecei a andar perto de vocês ali. É, a gente tava chegando mais perto ali. Aí a gente já falou... Mas tá andando. Tá andando, tá. Então... Tá beleza. O porpelão também tá de boa. A gente dá um jeito. Ai, mano. É isso, rapaziada. Agora a gente não vai mais acelerar. Vou... Vou ir de boinha. Pra casa do Lider. E... Lá eu explico pro Thiago, porque eu acho que ele deve tá... Confuso com o Trades. Não sabe nem o que aconteceu. E macha. Mas tá... Mano... Mano, deixa muito like nesse vídeo aí, porque eu quase quebrei o câmbio da Lamborghini nesse vídeo, mano. Foi tipo... Foi quase, tá ligado? Você tá doido, meu parceiro. Mano, olha as coisas que eu faço pra vocês. Deixa o like aí, rapaziada. Eu arrisco tudo que eu tenho por vocês, mano. Pra vocês se entenderem. Não reduz. Não reduz que eu reduzo também. Aí, ó. Olha o que que acontece. Mano, deixa o like. Deixa o comentário aí, igual eu falei. Se você der um sonho de dar um rolê desse, mano, com um amigo de vocês... Mano, imagina se vocês são amigos, pá, dando um rolêzão de nave junto. Nossa, zica, tá ligado? Marquei ele aí nesse vídeo. E vamos pra casa do Lidra, que lá não vai resenhar mais. Chama. Vambora. Isso aqui foi o primeiro carro vlog que eu gravei com a Lamborghini. Espero que vocês tenham gostado. Tiago do céu! Depois te conto. Depois te conto. Depois te conto. Demorou? Vamos de boa. Vamos. De boa, de boa. Chega de loucura. Vamo... Vamos apreciar a paisagem. Vamos apreciar, a paisagem. Preciar boa. Devagar também cheio, hein, cara? Tem que ser consciente. Na chave de carca, gente. Na chave de carca, gente. Tem que ser consciente. Não! Que lindo, porra! Que lindo, porra! Caramba! Olha nervoso, né mano? Caramba! Lambo! Mas devagarzinho também é massa É, devagarzinho também é gostosinho Pô mano, você só fica vendo os carros andando É... Os três carros são V10 Os três carros O barulho que dá é muito massa Parece ser uma música Os três V10 juntos A sinfonia Mas agora vamos lá pro líder Já teve muito rolezão de carro E já tem mais Chama rapaziada Olha que rolezão brabíssimo Ah, você tá curioso, né? É, achei que tinha um Lamborghini Viado, você não tá ligado? Como é que você quebrou Lamborghini, mano? Num buraco? Não! Eu cortei tanto de giro na hora de troca de marcha Que aí o câmbio parou, não engatava mais Mano, eu fiz essa cara Essa cara é que eu tava... Não, eu falei assim Quebrou o câmbio, eu fiquei desesperado Desesperado, desesperado Falei, quer ver o câmbio da Lamborghini Juro Tiago, juro por Deus Aí eu parei o carro e falei, não mano Pelo amor de Deus, eu falei no vídeo Vai ter que chamar o guincho, já era? Aí eu falei, mano, que merda Ele tava tão da hora, ele veio acelerando E aí deu um mi desse Aí não era Desliguei o carro, deu uma volta Conversei com os caras e tal Falei, mano, deu um mi Aí liguei o carro, mano, o bagulho engatou Primeira, segunda, esfriou o carro Foi embora Eu acho que esquentou o óleo do câmbio, tá ligado? Aconteceu, mano Aí eu... Na verdade, ele entra em modo de emergência E você não consegue mais engatado Você tem que parar Eu acho que aconteceu isso Eu acho que aconteceu isso Porque apareceu até uma mensagem Tenho certeza que foi isso Ufa, mano, não fiquei em choque? Mano, eu fiquei... Mano, quebrou o câmbio Quebrou o câmbio, mano Eu falei assim, mano Quebrou o câmbio do bagulho, mano Fiquei tristão, velho Mas tava vindo mó legal Aí... Legal, hein Olha isso aí, rapaziada Rolêzão noturno Olha que coisa linda Mano, V10zão Olha isso aqui Mano, 3V10, pai Ó V30, será? É Mano, olha isso aqui, velho Que... Massa Que massa Mano, o rolê é insano Nervoso, Thiago Mano, olha isso aqui Mano, a gente tá amando Tá aqui em São Paulo, tá ligado? Dando esse rolê Mano, é um conteúdo diferente pra vocês Que vocês sempre pedem, tá ligado? E... É difícil de gravar, mano Tem que vir aqui pra São Paulo Em Londrina não dá, tá ligado? É foda E... Aqui, mano, você viu o rolêzão que a gente deu, mano A gente pegou o BR E marcha, rapaz Olha isso aqui Esqueça tudo, mano Mano, eu... Pô, Thiago, eu gravei um verdadeiro carro vlog hoje, mano Foi? Foi? E eu gravando com uma mão, mano, dirigindo É ruim, né? É horrível Caralho Eu gravei um pedacinho só Só um... Deguizinho? Um lero lero Pra dar uma fila Vamos, rapaziadinha Chegamos na casa do Líder Mano, depois de uma hora Mano, os carros já... Mano, os carros já tá guardadinho Se liga, mano Lambo aqui R8 do Thiago aqui Agora a gente vai conhecer a casa do Líder Fiquei sabendo que ele mudou de casa E pensa num cara que tem... Tem rapaçoca Tem rapaçoca, meu parceiro Mano, só que eu contei aqui, ó Metade dessa garagem aqui é dele Só de carro Ele tem três apartamentos Só de carro E de apartamento Ele tem uns quinze carros E de apartamento Ele tem uns quinze carros E de apartamento Você tá doido, ô Líder? Mano, e mais... Ó, o Líder Pra você ver o tanto de dinheiro Que ele... Você não repara, mas no carro Ele tem um Apple Vision, amor Vamos ali pegar só Na pessoa aqui, vamos lá O que que você quer pegar? Um Apple Vision Lá de já Tiração do carro, né? É, vamos lá pegar Eu levo o meu príncipe Oxi, mano Esse cara é muito gentil, né mano Tá sendo gentil É, mano Já deixou... Mano, você tá sem amigo, mano? Tá precisando... Eu sou amigo Mano, não pegou tudo o carro? Quer que eu pegue alguma coisa? Você tá sem nada, velho Você tá gravando o valor Eu vou deixar esse carro pesado Tá gravando Nossa, mano, tá vendo? Vê meus amigos Que fez um link desse jeito? O que? Olha aqui, né? Não tá funcionando Tô falando coronado, caralho Tá bom Não tá funcionando Falando Digo Alívio Fala Não conheci seu apartamento novo agora Eu conheci agora Conheci o antigo lá Quero ver que o bagulho é louco Ah, esse dá, mano Aí é daorinha esse daí Tipo, será que tem um espacinho pra gente ficar lá, sei lá? Tipo, no banheiro? Sei lá e ideia que tem um bagulho louco se tiver um quarto de não acabou ainda tá fazendo sério que bagulho louco tá fazendo alguém peirar aqui agora é só respirar rápido a casa do líder a minha casa vai chegar na casa bagunçada irmão ó eu não falei que vocês podem ficar em casa então falei que tava bagunçado ontem o Cris ó Cris a Dani o Bruno vai parar não tem mais alguém fora aí três situação que é oito não cabe oito um dois três quatro cinco seis não cabe oito aqui não mano se cabe mais o outro meio o meio primeiro meio aqui ó nossa essa aqui é decepção Nossa é nada fala você é para nós líder para entrar na sua casa aí no bar e todos os inscritos também vamos ver vamos ver tá meu parceiro mano mano do céu que bagulho louco meu irmão mano o parado mano só essa peça de marmo de ter valido minha casa tá porra valeu meu irmão é com Deus obrigado por tudo hein obrigado por falar do lado bagulho do carro lá ó valeu mano obrigado pai tamo junto hein uma volta para casa lá já começa a falar que tá bagunçadinho outro tinha aquela parte de fora que era da hora já cruzi pá mas não tinha um não era tão grande o espaço inteiro para vir com meus amigos de verdade mano mano olha o mal narguinho aqui não é isso que eu vou agora que bagulho louco mano o cara tipo assim recebeu a gente não sabe perder a gente foi buscar no aeroporto e ainda fala assim foi buscar no aeroporto foi uma recepção falou que a casa dele a mano a casa dele ele tirou os carros dele para fora para o nosso caderno e ele tá falando que a casa dele tá bagunçado eu acho que o dia que ele for lá também é o mínimo que tem que fazer tá ligado mas você é louco você tá em casa aqui mano mano da hora ó que massa vai você tá doido um escoainho coisa para fazer churrascoainho o narguilhinho coisa boa netflix sofazinho sofazinho gemeu mano esse aqui que coisa gostosa você tá doido é isso rapaziada essa aqui é a casa nova do líder também então esse vídeo teve muito bagulho que você gostou desse vídeo só mano deixa muito seu like você gostou do seu vídeo noturno aí gravei mano tô improvisado para vocês que celular mesmo e mano é isso se você gostou de ver deixa o like e é isso valeu rapaziada é isso é nós estamos juntos obrigado